É aqui embaixo, cara. Olha aqui, olha. Morreu pra quem aqui hoje? Está onde o cara? Olha aqui. Ele vai olhar pra você, só um minuto. Você abre um ticket de denúncia. Não, é só você... Fala que você não tem clipe. Fala que você perdeu um RR. Provavelmente sim, cara. Olha o seu e o dele, na cidade. 11h49. Aqui é outro e o dele mesmo. Não está dando nem para dar TP em tu, cara. Toma chá. Ah, não. Agora foi. Deixa eu ver. Cadê tu aqui? Ah, você deu RR dentro do apartamento? Você deu Garmas dentro do apartamento? Ah, não. Mas isso aqui... É, mas você estava dentro da casa. Aham. Ah, então vai... Sim, você vai ter que abrir ticket de denúncia, então. Fala que no RR você perdeu suas coisas. É, explica tudo isso aí. Você perdeu no RR. Eu já abri, já. Eu já abri, já abri, mandei as pragas. Já abri tudo, já. Isso, eu pensei que era para eu subir. Valeu. Valeu. Nada, não. Vamos. Era a última? Já passou, TH. Tudo... O que eu acho? Nada, não. Ah, pega. Pô, acha alguém aí para campar a colete para nós ver. Cadê o pago? Quanto é? Filha da puta que me deu a coronhada, arrancou dois pontinhos. O cara me atropelou, arrancou os outros dois pontinhos. Eu peguei no colete, velho. Era para terminar dele agora, esse filha da puta. Cor do quê? Feado, borra a agência helicóptero. Tem cor. Para, pô. Vai não, velho. Vai dar QR1, mano. Não chega lá, não? Nossa, não. Tá louco? É um cara ali de vermelho, ali, ó. Onde? Ali, ó. Ali, ó. A gente tem o helicóptero ali, ó. Reto aqui, ó. Isso ali, tá vendo? É um carro. Vamos, deixa eu mudar a chave, cara. Mano, eu peguei uma PTzinha, eu vou lá, hein, mano. Presta a roupa aí, presta a roupa. Qual é o óculos? 19. Libera um carro aqui para mim, Kjot. Me dá GS aí, Kjot. Me dá GS aí, Kjot. Então vai. O problema é seu, mano. Esse carro aqui é pedra. Só não vou acompanhar. Me dá GS aí, velho. Obrigado, viu, Kjot. Tamo junto. Eu não deixo, não. Nunca... Vou pegar aqui, velho. Salagado, velho. Tira o carro, velho. O que eu achei que era? Tudo bugado você, velho. Que porra é essa? Por que tu fica assim, doido? Cara, não vai sair essa capacete aqui não, velho. Calma, deixa eu te revistar aqui, ó. Deixa eu te revistar, calma. Para de bater. Para de bater. Aceita? É revistar, não é? Ou roubar? É, negado, ó. Tu tá negando. Aperta aí, por você, hein, que eu acho. Para de bater, viado. Pô, Certo, joga o Nicky. Que tipo de tela aí, tipo assim, no boneco, assim, a distância? A terceira. Aquele fica ali pequenininho ou bem colado assim? A terceira. A terceira? A terceira? A terceira? A perdão? A terceira? Obrigado.